Doramas com o tema rico e pobre. Fala, doramesos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Gisela e este é o canal Doramas. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, eu venho indicar pra vocês doramas com o tema rico e pobre, um tema bastante clichê no mundo dos doramas, mas que a gente ama, não é mesmo? Se você curte esse estilo de dorama, quer doramas com casais que têm muita química, doramas de comédia romântica, fica aqui comigo que eu vou indicar pra vocês, vou falar aonde vocês podem assistir seus doramas. Tudo bem não ser normal, Mugantê, personagem de Kingston Ryun, trabalha como cuidador em um hospital psiquiátrico. Ele conhece uma mulher chamada Muriang, personagem de seu Yagi, que escreve livros infantis, sombrios. Ela gosta muito dele e está determinada a conquistá-lo. No entanto, ele não tem tempo para relacionamentos, já que ele se dedica a cuidar de seu irmão mais velho, seu irmão Santê, que é autista. Com as roupas luxuosas e a mansão em que Muriang vive, ela personifica essa vida rica. Então, quando ela conhece Gantê e seu irmão Santê, que estão morando em um pequeno apartamento e tentando sobreviver, seu estilo de vida não poderiam ser mais diferentes. Apesar de serem opostos completos, Muriang precisa de Gantê em sua vida e está disposta a fazer qualquer coisa ao seu alcance para que isso aconteça. Essa paixão e motivação fazem um passeio emocional à medida que sua história de amor avança. Pretendente surpresa Rani Han Shope interpreta o Chei Bo-Kan Temu, que se apaixona por Shin Hari, personagem de Kim Se-Jun, uma mulher que ele conhece em Encontro às Cegas. O que ele não sabe sobre Hari é que ela está substituindo sua melhor amiga, que não quer ir ao encontro com ele. Depois de descobrir que foi enganado, ele oferece a Hari a oportunidade de ser sua namorada falsa por um período. Pretendente surpresa foi uma surpresa para todo mundo. As pessoas se apaixonaram por este dorama e ele tem este tema clássico de rico e pobre que todos nós dorameiros amamos. E esse dorama conquistou nossos corações. Temu, o Chei Bo, que também é o chefe de Hari, é frio no início, mas à medida que ele desenvolve sentimentos por Hari, ele se torna irresistivelmente doce. E Hari também está pertinamente apaixonada por ele. Love in the Moonlight Hong Harun, personagem de Kim Jong, é uma mulher que se passa por homem e ela acaba se tornando o eunuco do príncipe dele o Liang, personagem de Park Bo-Hun. Liang não faz ideia de que ela é mulher e começa a se sentir atraído por ela, o que faz ele a correr muitos riscos para estar junto com ela. Essa série foi um grande sucesso na Coreia, ninguém cansou de ver a adorável química dos dois e é claro, esse dorama tem aquele tema típico de rico e pobre, o que tornou a história ainda mais interessante. As coisas ficam ainda mais adoráveis quando o príncipe descobre que, na verdade, seu eunuco é uma mulher e eles vão ser capaz de vencer todos os desafios para ficarem juntas. Gente, uma pausa no vídeo para eu mostrar para vocês aqui essa camiseta linda que eu estou usando do Dorama Enquanto Você Dormia, eu ganhei essa camiseta aqui do pessoal da Belezal, eu queria muito agradecer a eles por terem enviado essa camiseta, eu amei, como vocês podem ver, serviu perfeitamente e o tecido dela é muito gostoso, é muito fresquinho, a camiseta está linda, está incrível. Vocês estão achando que é só eu que vou ganhar presente? Vocês também vão ganhar, pois o pessoal da Belezal está disponibilizando um desconto exclusivo para vocês inscritos no canal, um desconto de 20% em qualquer produto do site e frete grátis. Entrando com o cupom CANALDORAMAS, você ganha os 20% de desconto em qualquer produto do site e o frete grátis. Está incrível, né, gente? Não percam essa oportunidade. E olha só, as camisetas de Doramas estão todas também com 25% e 24% de desconto. Então, se você comprar uma camiseta, além desse desconto que o site está dando, você vai ganhar desconto adicional de 20% e frete grátis entrando com o cupom CANALDORAMAS. Tem camiseta de alquimia das almas, uma advogada extraordinária, pousando no amor, tem muita coisa bacana. Tem produtos para a sua casa, para o seu pet, tem capinha de celular, tem moletom de dorama. Entrem no site e dêem uma conferida, dêem uma olhada lá nos produtos que vocês gostem, coloquem no carrinho e adicione o cupom CANALDORAMAS para ganhar esse desconto incrível. O site está aparecendo aqui embaixo, eu vou deixar também na descrição do vídeo e linkado nos comentários. Romance is a bonus book. Nesse dorama, Lee Joon-soo vive Cha-yung-ho, um escritor e editor de uma editora de sucesso, Lina Yang como Kanda-i, uma mãe que está tentando voltar para o mercado de trabalho. Os dois se conheceram quando eram crianças e se tornaram melhores amigos. Avançando para quando eles já são adultos, Dan-Hee se divorcia e precisa encontrar um emprego para sustentar a sua filha. Ela recorre a Yung-ho para ajudá-la e ela acaba conseguindo um emprego na mesma empresa que ele. Dan-Hee, sendo uma mãe que já passou de seus primeiros anos para encontrar uma carreira, tornou-se muito mais encorajador e esperançoso quando ela conseguiu uma posição trabalhando em uma editora. Também ajuda que o seu bom amigo seja rico e está apaixonado por ela e ele seja capaz de ajudá-la a encontrar um emprego na mesma empresa que ele. Ver o romance dele se concretizando é apenas a cereja no topo do bolo deste dorama. Porque esta é a minha primeira vida. Este dorama não tem tecnicamente um protagonista rico, mas o protagonista masculino Nancy-Hee, vivido por Lee Min-ki, possui uma casa que é a principal razão pela qual Yo-jin-ho, personagem de Jung-sun-min, concorda em se casar com ele. Os dois decidem assinar um contrato de casamento para que Ji-ho não tenha que desistir de seus sonhos e para que os pais de se riparem de incomodá-lo com o casamento. Embora pareça um enredo superficial, esse dorama realmente tocou o nosso coração. É uma história tão doce sobre duas pessoas que se conhecem e apesar de suas personalidades totalmente diferentes, eles acabam se apaixonando profundamente. Tem personagens incríveis e um roteiro que fará você se relacionar totalmente com eles. Encontro Neste dorama Song-re que houve Vitya So-ryun e Park-bogun é Kim Jin-yoki. Os dois se conhecem em Cuba e começam a desenvolver fortes sentimentos um pelo outro. Mas quando eles descobrem que Jin-yoki trabalha para So-ryun em Seul, as coisas tornam-se estranhas entre os dois. Com as pressões da classe social e da mídia, Song-ryun e Jin-yoki são forçados a enfrentar vários obstáculos em seu relacionamento e o sentimento que eles têm um pelo outro é colocado à prova. Nós estamos acostumados a ver nos doramas o homem ser rico, mas aqui é o contrário, a protagonista feminina que é rica. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aqui nos comentários quais desses doramas você já assistiu ou quais você vai assistir. E não deixem de passar lá no site do pessoal da Belezal para vocês adquirirem a camiseta de dorama de vocês. Essa camiseta é linda, maravilhosa, aproveitar o desconto de 20% para qualquer inscrito do canal Doramas. Não deixem de passar lá adquirir o produtinho de vocês. Deixem um like se você curtiu o conteúdo e a gente se vê no meu próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.